Música Ei, o arido marco com o chão Gui de, ei Me vejo meu tempo até money Pra ver a minha fêmea é funny Pra tocar com a minha ganga pop Uma menina do gang tsunami Gastei meu tempo a contar com você Mas eu gasto meu tempo a pensar em fazer questão Gui de, ei Me vejo meu tempo até money Pra ver a minha fêmea é funny Pra tocar com a minha ganga pop Uma menina do gang tsunami Gastei meu tempo a contar com você Mas eu gasto meu tempo a pensar em fazer questão Gui de, ei Pus foco no bug pra mudar minha vida Gui de, ei Mudei de reiras num troco de niggas Gui de, ei Dei barra na bima não tenho fingidas Gui de, ei Quero uma princesa e cês ficam com bandidas Snitches Tão em todo lado no conto plan pra não ter problemas Gui de, mas quanto a game avisei Marco Gomes O John é problema Saforo o teu esquema I'm sorry Eu crio o meu esquema Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto